A história deste homem começou com uma confessão às 5 horas da manhã. Rodson Souza Faz, de 43 anos, procurou a Polícia Militar em Vitória para confessar que cometeu um crime em Viana essa madrugada. Que matou a própria mulher. E de tão sereno que falava, de tão calmo, deixava dúvida se era verdade. Começou uma ligação de um traficante onde a gente morava, oferecendo várias coisas a ela para poder sair. Eu saí, quando eu cheguei, ele estava em casa. Aí foi a tempo de eu sair. Aí quando eu voltei, eu consumi o que tinha que fazer. O que aconteceu? Eu atinguei ela. Como então aos investigadores da DHPP verificar o fato? Nossa equipe acompanhou os policiais para saber o desenrolar dessa história. Verdade ou ilusão de uma mente perturbada pelas drogas? Fomos a Marcírio de Noronha. Lá, Rodson nem sabia ao certo qual era a casa que estava. Ele havia se mudado ontem para cá. O que dificultou os policiais também a localizar a residência. Eles chegaram até a entrar em casas erradas. Os policiais encontraram a casa onde o seu Rodson morava. Era essa aqui. Ele alegava que tinha se mudado para cá ontem, portanto não tinha muita certeza de onde estava ou qual era o endereço. Então, um policial já de posse da chave dada por ele, entrou na casa para verificar se a confissão que ele tinha feito era realmente verdadeira. O policial entra na casa e vai verificar o fato. Quando volta, desfaz o mistério. Com certeza está morto. Vou acionar a perícia agora. Isso significa que toda a história que ele contou tem um fundo de verdade. É verídico. Ela está deitada de barriga para cima, com os braços abertos e morta. A vítima é Dilma Siqueira Santos, que mantinha um relacionamento de oito anos com o Rodson. A alucinação por efeito de drogas, dívidas com traficantes, vício em crack, prostituição para sustentar o vício, são umas hipóteses que o próprio Rodson usa para justificar o crime. A descoberta do assassinato pegou quem mora ao lado. Surpresa. Não tinha ideia do acontecido. Então, foi tudo muito de última hora e a gente realmente está assustado. Não tinha ideia do acontecido.